E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente do Happy Wheels, esse joguinho da zoeira mano, supimpa, fechou? E pessoal, olha só o que eu coloquei hoje aqui, beleza? Hoje eu acabei pesquisando aqui em inglês, óbvio né, a palavra alvo, beleza? Assim que é alvo em inglês então, e galera, será que é hoje que eu vou achar aqui os mapas do tiro ao alvo? Pior que sim, pior que não, então molecada, vamos começar a fazer aqui, mas sim, eu só quero ver como que vai ser essa loucura, caralho, sigo? Ok galera, as ideias mano, ok pessoal, vamos ver o que eu preciso fazer aqui, não, 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 não tô entendendo isso daqui velho, eu tenho que ir, aliás, pra cima ou pra baixo? Eu acho, eu acho que eu tenho que voltar aqui ó, e fazer isso, tá, eu caio, eita cuzão, eu acho que eu escolhi o mapa errado, é verdade, beleza, olha o tiro ao alvo, caramba mano, que louco, opa, 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 muita calma do mundo rapaziada, tem que pegar a espada, tchacum, olha onde eu confiei mano, hidranola, cê é o tal do mula né mano, que loucura pessoal, Que loucura mesmo, ó, eita, eu mesmo que me mato com a minha própria faca, vamos de novo pessoal, nossa, foi bem no saco, viado, aí sim hein chumps, boa pessoal, o que que eu tenho que fazer aliás nele? Caramba mano, eu sou muito assassino aqui hein, na boaça, muito louco Velho, a minha que atacou como? Cavala, vê qual é dessas wineras sem limites É calma mano, pega a espada, não, 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 ah velho, pega a espada ali pão, calma velho, pega a espada, boa, verônimo Nossa velho, que tosco hein, oxe, as ideias mano, é cada coisa que aparece aqui com bagulho azica rapaz, eita, eita, perfeito, perfeito, só o piru, eita lipão, calma, calma médio Opa, vê se eu chego aqui, opa, bem, bem de leve, vai bem de leve, bem de leve, só encosta ali ó, só as ideias, mano, eu não tô conseguindo passar isso aqui não velho ó Mano, você é mula, as ideias viado, ó, ó, boa, nice, o mais difícil de... vai tomar piru Não mano, mula é isso mesmo mano, você mesmo se mata no bagulho aqui ó, este é o tal do mula, boa pessoal, yes, consegui vencer Não, 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 calma, calma aí pessoal, calma aí, eu não tô, eu não tô entendendo não, eu não tô entendendo isso daqui não pessoal Sabe o que é você não entender um bagulho ó, eita porra, eu não morri ainda pessoal, eu ainda estou vivo, olha isso pessoal, é, é, é muito louco velho O tiro ao alvo, bem-vindos O que é que eu tenho que fazer aqui velho, as ideias, ele põe, segura filhão Ih, morreu É verdade, vamos lá pessoal, eita porra, onde que eu tenho que ir homem, velho, o que que eu tenho que fazer aqui hein Ah, tô ligado, calma aí pessoal, calma Ah não mano, eu preciso, eu preciso usar o Tarzan aqui ó, velho ó Uou, Jerônimo Ih, morreu Agora você solta Ih, ganha o jogo, você ganha morrendo Velho, eu gosto muito desses desafios aí Só um pouquinho Maluco, joga Não, 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 não Eita, não, não, não Boa, explode ele Boa Yes, vou até de novo, champs Ó, tu pega a bomba ó Sai, boom Nossa, que louco bichão, vamos de novo pessoal Speed run Vamos ver qual é desse speed run Caralho Só vem ele põe Puta, mano do céu, vaza, 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 pula Caralho Meu Me pegou É verdade, eu fui dos palitos É verdade É verdade Consegui Ounar Nossa pessoal Um mais um speed run pessoal Que eu achei simplesmente ó Pica neguinho Então partiu Hum, granola Só a pistinha cor de rosa então Né, mano Limpão Nossa, tô miserável Já fui, mano Depois que tu é pegado pela lança Não tem, maluco Tu é pipocado demais Ó, ó, ó Meu Deus do céu Só consegui passar Caralho Mano, vaza, 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 filhão Ô speed run Estrena Caralho 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 Vê ele põe ele põe ele põe ele põe ele põe Virei linguiça Aqui que tem que ir só no passinho, ó Ó, ó, ó Ah, não Vamos de novo pessoal Ó, ó, ó Olha que inchando Olha que inchando Boa Ah, tá me zoando, velho Que eu não consegui passar, ó Fiz o mortal Mano, não dá pra passar não, velho Olha aí Olha só a minha lucura aqui, mano Ó Boa 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 Morreu Sinistra Só vem Só vem, campeão Boa, mano Nice Mas pessoal Eu vou ficar por aqui então Espero que vocês tenham gostado Hoje mais um vídeo aqui da zoeira sem limite No Happy Wheels A parte que eu mais achei top Foi aquela parte do speedrun E também galera Me fala aqui embaixo nos comentários Bastante pistas que vocês acham bacanas Pra eu estar pesquisando, beleza? Porque como eu não entendo muito de Happy Wheels Às vezes eu não sei o nome de mapas legais e tal Então me fala aqui pessoal O que eu posso colocar na busca ali Pra achar mapas, né? Chuchu Sopipa E também façam coisas divertidas pra mim Que com certeza eu vou estar jogando Beleza, molecada? Então se você gostou Não se esquece de Bilar o like Também se inscreve aqui no canal Beleza? Na pressão do Lipão Até o próximo vídeo E fui!